Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira nosso favor E a consequência do destino é o amor Para sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Dessa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro De janeiro a janeiro a janeiro E aí E aí